Achuini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Thiago. Namastê! Quando a gente está falando de Vata, no geral, a gente vai pensar em ansiedade, a gente vai pensar em pele ressecada, a gente vai pensar em não pode comer cru, essas coisas que, no geral, a gente costuma ler em relação a Vata, ok? O que a gente vai falar agora é do entendimento dos Panchatma. Eu estou estudando lá no curso de sânscrito. Detalhe por detalhe, as especificações dos Vatas. Depois a gente vai ver isso lá no módulo 2, com mais detalhe. Mas para quem quiser a referência disso, é o capítulo 12 do Ashtanga Hridayah, onde ele fala sobre Vata, Pita e Kafa, os doshas, em detalhe, ok? E ele primeiro fala sobre a localização do Vata, Pita e Kafa, nos versos 1, 2 e 3. E depois disso, ele começa a falar desses Panchatma, que é do verso 4 ao 9 do Ashtanga Hridayah. Quem quiser, depois, dar uma olhada, fica à vontade. A gente aqui, agora, não está falando exatamente sobre o que cada um dos Panchavaios faz. A gente está começando a ver o Vata como um processo sistêmico, e não como uma coisa do tipo, ah, eu sou agitado, eu sou ansioso, então eu sou Vata, ok? Qual é a ideia do Vata? Quando eu sou, anota isso, quando eu sou para dentro, eu me chamo Prana. Quando eu recebo informação, quando eu trago informação para dentro, eu me chamo Prana, ok? E eu, relativamente, na função de Prana, Vaio, sou o regente de todos os outros Vaios, ok? Eu sou o Vento Mor, eu sou Indra, enquanto Prana, Vaio, ok? Ele tem a função de trazer coisas para dentro, ele tem a função de fazer as coisas de alguma forma, você se conectar com o mundo externo, ok? Então, o Prana, Vaio, ele, além de ter uma função interna, que é governar todos os Vaios, e, por definição, governar todos os Pitas e os Kafas, ele também tem a função de conectar o nosso sistema, através dos sentidos e através dos órgãos motores, com o mundo externo. Então, o Prana, Vaio, cara, ele é o cara, ele é o maestro da orquestra, ok? Não que necessariamente seja o mais importante em todos os sentidos, ele não é só o maestro, ok? E a gente vai ver quem, digamos assim, é o ator principal, ou o músico principal da orquestra, que é o Apana. Bom, então, quando sou para dentro, sou o Prana, Vaio, quando sou para cima, sou o Dhan, Vaio. Então, relativamente, o Prana traz o ar para dentro, o Dhan traz o ar para fora. Então, a gente inspira por conta do Prana, a gente engole por conta do Prana, a gente expira por conta do Udana, a gente fala por conta do Udana, ok? Então, esses dois têm uma função muito sistêmica em relação ao processo da respiração em si. Para dentro, o Prana, para fora, o Dhan, para dentro, o Prana, para fora, o Dhan, só que esse para fora é por cima, ok? Ud é aquilo que sobe, tá? Então, no geral, a gente vai ter esse funcionamento, mesmo quando a gente está dormindo, no geral, o tempo todo, o Prana e o Dhan estão funcionando. Inspira, expira, inspira, expira, ok? Depois que a gente tem o Udana jogando para cima, a gente tem uma outra coisa, que é a capacidade de dispersão pelo sistema, ok? Esse é o Udana, então, o Udana, vocês, por hora, podem pensar como coração, ok? No sentido de que ele bombeia sangue para o corpo inteiro. E o Udana tem uma capacidade muito grande de coordenar a nossa capacidade de movimento. Por isso que os Vatas, relativamente, as pessoas que têm mais Vata, são pessoas que falam com o cotovelo, quando estão dançando lá no contato de improvisação, para todo mundo, assim, muito bonecão do posto, etc. e tal. Porque o Viana é muito extenso, ok? Os cafinhos que têm o Viana, digamos, mais contido por conta do cafe, quando vão mexer a cabeça, mexem só o olho, para não gastar o Viana. Então, no geral, o Viana, ele é responsável pela circulação. Entre outras coisas, a gente só está dando uma noção. Quando sou para dentro, sou o Prano. Quando sou para cima, sou o Dano. Quando sou para as pontas, sou o Viana. Ok? Então, o Viana tem muito essa concepção de ir até as pontas, circular, expandir, jogar as coisas mais para longe possível. Está certo? Quando sou para baixo, sou o Apana. O Apana é aquele responsável por o movimento de ir para baixo. Ele não é só responsável pelo movimento das excretas. Ele não é só o movimento responsável pelo parto. Ele não é só responsável pela ejaculação. Ele é responsável pela sensação de grounding, pela capacidade de a gente se sentir aterrado na Terra. Ok? Com os pés no chão. Então, por isso, que no horário do Ayurveda Feliz, lá por volta das quatro, cinco da tarde, a gente come alguma coisa para manter o nosso Apana em conexão com a Terra. E evitar que os vatinhos, um balão de hélio, vão embora pela atmosfera fora. Certo? Então, de novo. Quando sou para dentro, sou o Prano. Quando sou para cima, sou o Dana. Quando sou para as pontas, sou o Viana. Quando sou para baixo, sou o Apana. E quando sou para dentro e para fora, sou o Samana. Então, o Samana é o grande responsável pelo processo digestivo. Seja no nosso sistema digestivo em si, no nosso tubo da boca ao ânus, mas também no nível celular. Bom, está dando para escutar? Vocês estão escutando? Sim, não? A conexão está horrível. Está picotando. Ah, e agora? Está melhor? Melhorou um pouco? Sim. Então, obrigado. Quando a gente tem essas direções, que é o ponto fundamental, as direções têm um aspecto importante em determinar aonde o Vata está exercendo uma função. Ok? Então, para a gente. A gente vai dar muita importância ao Vata em relação a esses Pantia Vaios, esses Pantia Atmos. Recapitulando. Quando sou para dentro, sou o Prano. Quando sou para cima, sou o Dano. Quando sou para as pontas, sou o Viano. Quando sou para baixo, sou o Apano. Quando sou para dentro e para fora, sou o Samano. Está dando para escutar agora? Sim? Recapitulando? Sim. Ótimo. Desculpa aí pela questão do microfone. Então, a ideia. É a conexão? Tudo bem. O vídeo vai estar ali. Daqui a pouco, depois, vocês podem assistir o vídeo também. Mas, paciência. Vamos ver o que a conexão nos permite. Eu vou tirar o vídeo de todo mundo. Tirem aí seus vídeos para a gente facilitar aqui. Ok? Estou tirando o meu vídeo também. Aí a conexão deve melhorar. Dentro desses, é importante ressaltar que o Apana é o principal agente da orquestra depois do maestro. Isso significa o seguinte. Quem dá sustentação para todos os outros vaios funcionarem é o Apano. O Apano, da mesma forma como uma casa se sustenta sobre a fundação. Ele sustenta todo o edifício até o Pranavaio. Então, vocês podem assumir que o Pranavaio é a pineal da pessoa. O Pranavaio é a capacidade da pessoa governar o sistema inteiro. Mas, dentro da perspectiva do Ayurveda, se a fundação não está firme, se a gente não tem uma boa capacidade de excreção, todo vata, derruba. Ok? Que nem aquele edifício lá do Sérgio Naya se derrubou na barra da Tijuca, sei lá, uns 20 anos atrás. A ideia do Ayurveda é que para a gente ter um vata funcionando em ordem, a gente deve ter uma boa evacuação. Porque é só com uma boa evacuação que a gente mantém, digamos assim, o nosso cérebro funcionando direito. Então, a ideia do Ayurveda é a seguinte. O Apana, ele sustenta toda a estrutura do vata. Como, por exemplo, uma piscina que tem um tampão embaixo da piscina. E, em cima dessa piscina, tem água. E se esse tampão de baixo não tem essa função de estruturar a piscina, não dá para nadar ali dentro. Então, da mesma forma como uma piscina para ela manter o sistema ativo, manter o sistema sustentado, manter o sistema viável, ela precisa de um tampão lá embaixo. A ideia do Ayurveda é que a partir do intestino, todo o sistema digestivo, ele é sustentado para cima. Que é um conceito que a gente vai ver com mais detalhe quando a gente estiver falando de costa. Mas a ideia do Ayurveda é o seguinte. Além das direções do vata, que é Prana, Udana, Viana, aí você pode falar Samana ou Apana, existe esse componente de que a gente tem um cuidado crônico no Ayurveda com Apana. A gente no Ayurveda entende que se a fundação do edifício elétrico, se a fundação da inteligência de vida se perde, todo o sistema desaba, implode de uma maneira desorganizada. A gente no Ayurveda dá muita importância para o processo de excreção. Porque o processo de excreção, ele ajuda o corpo a manter as vigas do sistema do edifício funcionando de uma maneira adequada. Ou seja, mesmo um prédio que você não consiga enxergar a viga central dele, a viga central continua existindo e ela vem lá de baixo da terra e sustenta o edifício todo para cima. E esse é o conceito que no Ayurveda a gente chama de Apana. O Apana, a vaio, ele estrutura os outros cinco vaios, porque ele estrutura todo o sistema digestivo. A gente depois vai explicar mais esse conceito. Mas a ideia da gente aqui agora é quando a gente está cuidando de vato, a gente tem que primeiro olhar se a pessoa está evacuando direito, via de regra. E a gente primeiro, em segundo lugar, tem que cuidar se a pessoa está conseguindo coordenar o sistema direito. Porque na perspectiva do Yoga, só existia dois. Prana, a vaio, para cima e a pana, a vaio, para baixo. Na fisiologia do Yoga, o pessoal que estuda Yoga é só meio que fala do prana e do apana. O prana, para eles, é para cima, porque eles estão juntando o dana e o prana e o apana é para baixo. Só que, para a gente, no Ayurveda, esses dois vaios, o prana e o apana do Yoga, são divididos de uma maneira mais explícita, num total de cinco. E, na perspectiva do Ayurveda, o que a gente quer fazer é manter o apana funcionando bem. A pessoa evacuando, excretando bem. Porque isso permite que todo o edifício do Vata seja governado. Só para fechar essa ideia, imagina o seguinte. A primeira coisa que a gente faz no edifício do Ayurveda é fazer uma boa fundação. Ok? Essa boa fundação faz uma coluna que sustenta o telhado. E esse telhado, a partir do telhado, a gente organiza todo o funcionamento da casa e a gente faz as paredes. É mais ou menos assim que o Ayurveda constrói a casa do Vata. Primeiro, a gente cuida do processo do chão, do apana. Depois que a fundação está bem firme, a gente dá atenção para o prana, que está lá na pineal. E depois que o prana e o apana estão mais ou menos organizados, a gente conserta o dana, samana e viana, se for o caso. Porque eles relativamente são secundários no processo fisiológico, no sentido de que a gente poderia simplificar como o yoga faz. Toda a fisiologia é a partir de prana em cima e apana embaixo. Ok? Até aqui? Bom, vamos às perguntas. Informações sobre a próxima turma? cursosayurveda.com Até já!